Olá meu querido, minha querida, hoje é dia 3 de março e hoje é primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração, então hoje esteja com ele rezando a coroinha do Sagrado Coração, a consagração ao Sagrado Coração, é muito bom carregar dentro de nós esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje também é sexta-feira da primeira semana da quaresma e nós estamos juntos aqui para a partilha do Santo Evangelho. Já te peço, deixe seu like para ajudar esse vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós vamos então partilhar o Evangelho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, os versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus, ele vem para aperfeiçoar a lei. O que a lei falava? Não matarás. Então, para eles, antes de Jesus, para eles matar, era pegar uma arma, uma faca e ir lá e matar o irmão. Tirar a vida. Mas, se você insultasse o seu irmão, se você matasse o seu irmão com a língua, se você o maltratasse, o xingasse, isso não era contra a lei. A lei só falava de matar. Jesus está aqui dizendo o seguinte, Se você ficar com raiva do seu irmão dentro do teu coração, você está matando o seu irmão no seu coração. E isso já é motivo de condenação. Olha como que Jesus aperfeiçoa a lei. Não é só matar e ir lá, sufocar e matar. Matar é quando você xinga. Matar é quando você sente raiva da pessoa no teu coração. Matar é quando você não perdoa aquela pessoa. Quando você guarda mágoa dela. Matar é quando você fala para o seu irmão, patife, tolo. Quando você desdenha o seu irmão. Quando você o humilha. Isso também, para Jesus, está dentro da lei. Não matarás. Então, a lei ficou um pouquinho mais completa. Porque agora, se eu tenho o meu filho e eu xingo o meu filho. Oh, seu imbecil. Se eu tenho uma pessoa que eu maltrato. Se eu tenho alguém que eu xingo. Se eu tenho alguém que eu tenho ódio dessa pessoa. Dentro do meu coração, eu já estou em pecado. Eu já estou em pecado. Então, é preciso que eu me reconcilie com essa pessoa. Antes de eu querer conversar com Deus. É como se Deus falasse assim. Não, não. Eu não vou receber a tua oferta. Eu não vou receber o que você vem aqui trazer para mim no altar. Enquanto você não fizer as pazes com o seu irmão. Sabe quando a gente vê que um pai tem dois filhos. E os dois brigaram. E o pai veste a camiseta da reconciliação nos dois. São crianças, né? E fala assim. Enquanto vocês não fizerem as pazes. Vocês não vão sair daí. É a mesma coisa que Deus quer da gente. Deus não quer que dois irmãos fiquem brigados. Deus não quer que eu tenha no meu coração raiva. A ódio e o rancor do meu irmão. Deus não quer que o meu irmão tenha raiva de mim. Então, é importante. Principalmente nesse tempo de quaresma. Que haja esta reconciliação. Que haja este pedido de perdão. Que haja esta consciência de que. Eu não devo maltratar o meu irmão. Eu não devo sentir raiva dele. Eu não devo xingá-lo. Eu não devo humilhá-lo. Porque isso também vai contra a lei do Senhor. Nós encerramos com o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.